Vamos lá. Vamos lá. Yankee Glory corre em segundo. Capo Arfora, velocidade pura com Dona da Verdade. E mais aberta vai avançando a E-surpresa. Na ponta, firme e fácil, Eniandra. Um dia inteiro, Yankee Glory em segundo. Firme e fácil, Eniandra. Cruza a faixa final, Eniandra. Yankee Glory, Dona da Verdade. Depois, a surpresa e as demais. E facendo a vitória para Eniandra. Vamos lá. E aí, as demais.